Chama na viola do Pierce! Um, dois... Abre, abre, abre que é sucesso Abre que é sucesso Repertório novo! Joga essa raba pra mim Joga essa raba pra mim Joga essa raba pro Pierce Movimenta, vai! Movimenta, 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 movimenta Ai, que suave, que gostoso, meu Pierce! Movimenta, movimenta, movimenta E curva, toma, toma Ela movimenta, movimenta, movimenta Ai, piscirico! Movimenta, movimenta, movimenta Malfadas! Médico força! Ele, médico força Ela, médico força Médico força Ela, médico força Chama o teu vulgo Chama o teu vulgo Com força, com força, com força Piscirico! Lé, médico força Médico força Empina essa puta e movimenta pra mim Vai, 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 vai! Movimenta, movimenta, movimenta Olha que delícia, rapaz, isso Manda os pulmões Manda os pulmões Aí, vai! Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Pera aí, rapaz, pera aí Essa banda é onda Vocês gostam do negócio, viu? Vamos começar direito Valeu! Abre o som do Paredão, parceiro Abre o som do Paredão Que agora vai ter quebradeira Alô, Pepinho! Quebra! Alô, Vukirana! A segunda melhor do mundo é nossa, hein? Alô, Reduto do Samba! Se prepara que vem que é legal Eu vou no Piste, vai! Eu vou no Piste, todo mundo vai! Eu quero Piste, eu quero Piste Abre que é sucesso Pera aí, pera aí Simão, passa o som das congas, aí Passa o som das congas Vamos começar organizado, hein? Você é piscirico Risca, Rafa Vai! Ai! Tchiqui-tchá Oi! Tchiqui-tchá Jadson do Milho Ai! Ai! Alô, Bebinho Alô, Larginho Alô, Pernambuense Alô, Cabula Chega aí! Han! Han! Chega aí, quando vem? Vem, vem, vem Só quando é molho Piste, molho O molho lambando Piste, molho O molho lambando Piste, é molho Tome E puxa o som no carro, aí! Aê! Chega aí, Jota Chega aí, Jota Han! Aí, vai, vem! Chega, Baleia! Han! Chega, Bá! Chega, Paulada! Chega, André Barrilha! Vambora! Vai! Vai! O swingão O swingão O swingão O swingão O swingão O swingão Vamos começar! Agora vai começar! Agora vai começar! Abre o chão, quem? Abre que é pincirico! Atenção, minha nação pagodeira! Pagodão ao vivo, viu? Pega, 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 chama, na quebra! Eu, pincirico! Pagodão ao vivo, viu? Pagodão ao vivo, viu? Pagodão ao vivo, vai! Pagodão ao vivo, vai! Deixa o grupão, atenção minha galera, atenção meu bloco, meu gueto, todo mundo se joga Vai, vambora, vambora, vai Pega na cabeça, pega na cabeça, pega na cabeça Deixa a alegria ralar Coisa linda isso Pega na cabeça, pega na cabeça É o bici Iai, iai, mãe, é filho E bota a mão na cabecinha Eu não quero ninguém parado, hein, vambora Vem na dança, vem na dança, isso Vambora, pra cima, pra cima, pra cima, vai Pega na cabeça, pega na cabeça Deixa a alegria ralar Pega na cabeça, pega na cabeça Geral O piscirico gostoso, swing do povo Que faz alegria De você Deixa o grupão te envolver É assim que eu gosto Vem na dança, vambora, pra cima, pra cima Geral, explodiu Pega na cabeça, é na cabeça Deixa a alegria ralar É a dança, vambora Iai, 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 mãe, é filho Que quebra-deira é essa? Vambora Iai, iai, mãe, é filho E bota a mão na cabecinha Negora, malpia, florinha Todo mundo, vambora Vai, vai, vai Pega na cabeça, pega na cabeça Pega na cabeça Deixa a alegria ralar Pega na cabeça, pega na cabeça Eu disse que explodiu Vai, chama Eu amo o pagodão Pisse Vem, vem, música nova Malvada Atenção, malvadas Olha a dança, vem Sobe, desce, encaixa Sobe, desce, encaixa Sobe, desce, encaixa Eu quero ver no paredão Mede, dança, vai Mede, dança, vai Sobe, desce, encaixa Nascentada Sobe, desce, encaixa Nascentada Sobe, desce, encaixa Nascentada Ela sobe e desce todo mundo na dança Vem, 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 vem Vai ficar de bobeira Em casa pra quê? A rua tá fervendo E você na TV Chega de novela Vem pra vida real Que eu tô te convidando, mãe Vem me dar uma moral Vem toda cheirosa Toda preparada Tu tem um dom Mostra que tu é treinada Sobe, desce, encaixa Sobe, desce, todo mundo vai E sobe, desce, encaixa na sentada Vai! Eta que o ano é essa piece Sobe, desce, encaixa na sentada Sobe, desce, a negura E sobe, desce Sobe, desce, encaixa na sentada Sobe, desce, encaixa na sentada E sobe, desce, vem na dança Vem, vem, vem Vem, vem, vai Vem, 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 vem Ficar de bobeira Em casa pra quê? A rua tá fervendo E você na TV, chega de novela, vem pra vida real E eu tô te convidando mãe, vem me dar uma moral Vem toda cheirosa, toda preparada Tu tem o dom, mostra que tu é treinada Sobe, desce Sobe, agora eu quero ver geral, geral, geral Sobe, desce, encaixa na sentada Leva o dedo, que que é isso rapaz, é isso Sobe, desce, sobe, vai, 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 vai Sobe, desce, encaixa na sentada Que que é isso? PIS Coisa boa! Sol e a lua, pra mim o encontro perfeito A conga e a guitarra, eu vou contar Um, dois, um Chama no suming, vem, vem, vem Arrepia quando eu vou ser isso E só conga, só conga, conga Saconga, 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 saconga Vou relembrar um negócio aqui que eu me lembrava do ensaio do PIS Aquele cravinho, aquela escogelada Chama assim, ó Elas gostam de dançar assim Elas gostam de dançar assim Elas gostam de dançar assim No camarote, na pista, no posto, só das meninas No camarote, na pista, no posto, só das meninas Elas gostam de dançar assim 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 No camarote, na pista, no posto, só das meninas No camarote, na pista, no posto, só das meninas Eu quero ver geral da dança Vem, 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 vem Bota na viola, bota na viola Chama na viola Eu vou lembrar um aqui de um menino que eu gosto muito, esse rapaz danado É da gentiga também, ele É da gentiga Alô, Gabriel Rios, pagodão, minha galera da Ribeira Está de baixa É a senhora Você quer no chão, no colchão ou na laje Quer uma pentada, uma sarrada, uma sucessagem Já tomou o greu E agora o Vuk, Vuk Piscirica que lançou a onda do Vap É no Vapitvoo, é no Vapitvoo Vapitvoo, Vapitvoo Piscirica Vapitvoo, Vapitvoo Vapitvoo, não me lembro disso rapaz Vapitvoo Vapitvoo Bota o baixo, bota o baixo, bota o baixo, bota o baixo Gabriel Rio chegou Uruguai se dá de baixo a Ribeira, eita Você quer no chão, no colchão ou na laje Quer uma pentada, uma sarrada, uma sucessagem Jato Mucreu, e agora o Vuk Vuk Márcio Vitor que lançou Mas elas gostam de dançar Elas gostam de dançar assim Deixa as degonas dançar assim E respeita as mina, rapaz Ela gostam de dançar assim Eu no camarote, na pista Eu no posto, sua voz negou mais No camarote, na pista, no posto, sua voz negou mais Papo, 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 papo Tome, tome, tome Rapice Papo, papo, papo Papo tipo, papo tipo Papo tipo, papo, papo tipo Papo tipo, papo tipo Quem gostou gritar? Ui! Rapaz, rapaz, bora beber, bora beber A boca secou, hein? Chama aí, papai É o pince Leva o triomotor Se liga pro cibico, vem, 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 vem Atoleta, sua pepe é que eu vou pinjar Com sabor de chocolate e depois vão empurrar Com força, com força, com força Adoleta, sua pepe é que eu vou beijar Robson, te amo! Com força, com força, com força Olha com força, com força, com força Vai, 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 vai Com força, com força, com força Chora, viola, paulada e compra, paulada e compra Me retei Se eu me retar, tirar a roupa, fico nu Eita, eita Bota o chumbinho no pincelico Vai, quebra, vai Vim na viola, viola, viola Quem tá bebendo aí, levanta o copo Quem tem um amigo cachaceiro? Vários Quem tem um amigo é cachaceira Ela gosta de beber? Gosta Ele gosta de beber? Gosta Ela, rapaz, responde aí Eu tô bebendo Eu tô em água Eu tô bebendo Alô, te digo, tererê Eu tô em água Depois do piscirico eu vou fazer o tchau Depois do piscirico eu vou fazer E tchaca, 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 esse é muquirana, velho Faz, faz, aí Leva o tribo todo Tchaca, 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 eita Viola, viola Que negócio gostoso é esse, rapaz? Tô me sentindo na avenida, viu? Eita Cadê os cachaceiros? Cadê as cachaceiras, minha família? Ai, delícia Ai, delícia Oi Eu tô bebendo Eu tô em água Eu tô bebendo Eu tô em água Olha, depois do piscirico eu vou fazer o tchaca, tchaca Depois do piscirico eu vou beber E tchaca, 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 Depois do bicirico eu vou fazer o tchaca-tchaca E tchaca-tchaca Leva o trem e o botão E tchaca-tchaca Chora-tchaca, chora-tchaca Chora-tchaca, chora-tchaca Tome o bicirico legal Ai, vamos cavalgar, vamos cavalgar Viola, vem, 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 vem Oi Essa é daquela que eu gosto do paredão Vem, 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 vem Olha a novinha passando com o peito durinho a botar balançando Olha a novinha passando com o peito durinho a botar balançando Olha a novinha passando com o peito durinho a botar balançando Olha a novinha passando com o peito durinho a botar balançando Vem cavalgando Que viola gostosa, rapaz A menina tá dizendo o que, rapaz, que eu não ouvi Vou contar até três e vocês respondem Quero ouvir Eu disse, ai, seu puto Ai, seu puto Ai, seu puto Ai, seu puto Na hora do amor ela geme pra todo mundo Quero ouvir Ai, seu puto Ai, seu puto Mas se ouvir do seu puto Ai, seu puto Eu gosto disso Ai, seu puto Ai, seu puto Ai, seu puto Ai, seu puto Olha na hora do amor ela geme pra todo mundo Ai, seu puto Ai, seu puto Ai, seu puto Que que é isso? Ai, seu puto Ai, seu puto Leve o tribo Ai, seus puto Leve o tribo Leve o tribo Leve o tribo Leve o tribo Ai seu puto, ai seu puto Vou chamar pra subir Bota aquele grupo gostoso do Moro Lombão do Pierce Vou contar, hein? Ingrês Um, dois, um, dois, um, dois, três Sei que tô gostado bravo quando te pego Se assanha na frente do paredão 120 BPM, esse beat é mais uma onda Toma, 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 toma Toma, toma, toma Bota um solinho aqui, bota um solinho que eu vou bater pra atender Toma, 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 toma Toma, toma, toma Bota o solinho que eu quero falar um pouquinho Você gosta de mim ou não gosta? Então faça a batedeira pra mim Faça a batedeira pra mim Sei que tem gostado do brabo Quando te pegou se assanha na frente do paredão 120 BPM, esse beat é a maior onda Vai! Toma! 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 Toma, toma. Toma, toma, toma. Viva a sua senhora! Eu disse quica, vai, quica, vai, quica, vai, quica, vai Abre a perna, vai, vai, quica, vai As novinhas do posto, tá afim de problema Ela chamos amiga, ela é bolo doido, ela é de esquema Mesmo parceiros do Facebook, tudo fica Atenção, um, bota a novinha, vai, novinha, vai, vai, vai Então, quica, 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 ae, delícia Quica, 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 o momento é seu, novinha Abre, vai, 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 quica, quica, quica Quira, quica, 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 quica Isso é bici rico Pai, vai, vamos bota a vela Bota a viola, 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 viola Vai, eu disse Kika, vai, Kika, vai, Kika, vai, Kika, vai, Abre a perna, vai, Kika, vai, Kika, vai, Kika, vai, Kika, defina a mamãe, a delícia, vai, vai, Viola! As novinhas do posto, tá afim de problema, elas chamam os amigos, ela é bolo doido, ela é de esquema, meus parceiros do Face, tudo fica, atenção, um, bota a novinha, vai, novinha, vai, 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 então, Kika, vai, 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 K Kika, Kika, o momento é seu, Malvinha Abre e vai, 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 vai Kika, Kika, Kika Kika, Kika, Kika Isso é picirico Vamos botar a vela Bota a viola, 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 viola Eu amo o fim de semana Porque Final de semana na favela é assim 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 Veículo lavado, paredão já tá ligado Tô no modo ativado e cê vai jogar pra mim Final de semana na favela é assim Final de semana na favela é assim Veículo lotado, paredão já tá ligado Tô no modo ativado Que cê vai jogar pra mim Porra, caralho Esse rabo me deixa, vai Vai jogar na tcheca, na peça do vagabundo Vai jogar na tcheca, na peça do vagabundo Vai jogar na tcheca, vai jogar na tcheca Jogue Vai jogar na tcheca, na peça do vagabundo Joga essa tcheca, joga essa tcheca Joga, vai Vai jogar na tcheca, vai jogar na tcheca Na peça, na peça, na peça Vai jogar na Zeca na peça do vagabundo Vai jogar na Jeca na peça do vagabundo Vai jogar na Jeca Abre mamãe, abre mamãe, vai 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 jogando Vai Jogando Vai jogando Vai jogando na peça na Zeca do vagabundo Vai jogando na Zeca Vai jogando na Zeca Pisserico, negão Pô Eu tenho uma amiga minha que tem um bundão Eu tenho uma amiga minha também que tem uma bundinha Eu tenho uma amiga minha que tem uma bunda média É um negócio sério, mas ela não tem culpa Minha vida, você não tem culpa Você não tem culpa Você não tem culpa Você não tem culpa Que três passos que tu dá O short aperta tudo e o bumbum bate na nuca Vai, bunduda, bunduda Negra do balaio grande Vai, vai, vai Bunduda, bunduda Minha vida, você não tem culpa Você não tem culpa Você não tem culpa nenhuma Que três passos que tu dá O short aperta tudo e o bumbum bate na nuca Vai, bunduda, bunduda Vai, bunduda Vai, bunduda Que delícia Você não tem culpa, bunduda Bunduda, bunduda Viola, 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 viola Sua graça e sua energia é a coisa mais linda A vibe surreal Conecta nessa pura harmonia que me contagia e eu não passo mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse embalo eu vou Me esbarrei no seu olhar Ela tá quase morri de amor Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimenta Tá, tá, tá movimentando Vem No camarade dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa rosa, rosa tipo aquele G Vai rebalando, vai rebalando essa bomba E nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua face é rosa, rosa é tipo aquele gi Vai rebolando, vai rebolando essa bunda E ela já tá movimentando Já tá movimentando E ela já tá movimentando Já tá movimentando E ela já tá movimentando Já tá movimentando Minha paz não tem preço Por isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora da foda Mas foda-te ao teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze em bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Canta aí, canta aí, vai! Vai se trata, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze em bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Chora! Uh! Oh, peace! Tamo junto, pai! Fim! Roda no chupinho do piscinico Vai! 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 Vem, 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 vem! Suingão Vem! Todo mundo vem Vem! Vem com o piscinico Chora a viola do piscinico Vai! É que o pai tá bom Eita! Tipo o limar Eu tô tranquilo Tranquilo Outro patamar Estouro o xandão Que é ré voada Parece que é linda Não vou namorar É que o pai tá on Eita! Tipo o limar Eu tô tranquilo Outro patamar Estouro o xandão Que é ré voada Parece que é linda Não vou namorar Ei! 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 Fim! Bom dia, comunidade! Rapaz, eu tô no reggae ainda Não vou embora agora não Vou tomar mais um Piscinico Se tem piscinico eu vou Olá! Bom dia! Bom dia! Me diz que eu sou um erro Mas quem erra todo dia? Bom dia! Bom dia! Em homem você senta Em homem não se confia Bom dia! Bom dia! Eu tô toda dita O meu pedaço indioçadia Senta, senta Sem burocracia O que nós te patrocina O cheque da putaria Senta, senta Senta, safadinha O que nós te patrocina É um piscinico! Nego já! Chama-lhe segui! Tamo junto, nego já! E Léo Zitabu naquilo ali Vem! 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 Olá! Bom dia! Bom dia! Me diz que eu sou um erro Mas quem erra todo dia? Bom dia! Bom dia! Em homem você senta Em homem não se confia nunca Bom dia! Bom dia! Saudade do teu pedaço indioçadia Engora senta Senta Sem burocracia E por que nós te patrocina É o cheque da putaria? Senta Senta Senta, safadinha Porque nós É o piscinico! Vem! É o piscinico! É o piscinico! Matheus Fernandes de Ocinho Quem sabe canta Vem! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Falta retrato Esse quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atendi Ah, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atendi Ah, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o piscínico Ai! Vamos beber, bebê Que eu volto com você Volta, bebê Piscínio Abre o paredão É o piscínico O original É o piscínico O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa Parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração Ainda é teu E se tu ainda Não percebeu Fico meu Volta pra você Fico meu Volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Fico meu Volta pra você Fico meu Volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, baby Abre o paredão e se ligou Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Digo meu, volta pra você Digo meu, volta pra você Volta comigo, baby Volta comigo, baby Digo meu, volta pra você Digo meu, volta pra você Volta comigo, baby Volta comigo, baby Meu, volta pra você Digo meu, volta pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Vem com meu volta pra você, vem com meu volta pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê É o Márcio Vitor, o cara do carnaval Joga tinha um baile, cada baile aqui de novo É assim que é, ela está no pé Tanto estava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Hoje eu tô de cartão de ouro, naquilo dos novo Pra quem me ama o tesouro, vejo minhas coroas Se agulhando com nossas conquistas Tirador de moleque doido, onde eu passo, escuto seu monstro Mas vou tiver esperança que sonha, luta e conquista Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Quero ser feliz também Imagina na quebra de novo, atender a Corolla de novo Revoque ou Mercedes-Benz Vintins ou várias de cem Passam na praia, com cinco, com nata, perrião Pra molhar as palavras sem ter que pisar em ninguém Ana X, Louis Vuitton BMW com os bancos marrom Com a loirinha mora na mansão Lá no barro que só cola boizão Passa de lábio na mamorumbi Na frente da goma tu vacilou Que antes tava risada de mim E hoje quer colar no meu pião Tô natural Canta a luz do dia Acontece a mão do zero que eu saquei Olha como eu toquei Cheguei Cheguei, saí fora, voltei Mais enjoado Só o kit raro Perro da camisa com o estampado Pra meio titano Com a fleca e jet O dia melhora só quando a noite aparece Esse mafioso É, é um mafioso Cada kit e um a lupa Cada lupa Um corta e um viú É um mafioso É, é um mafioso Cada kit e um a lupa Cada lupa Especialmente o juleque doido Que neles eu me amarro Foda-se os falsos Essa voz é dedicada pros amigos O Costa tá de X, é O Gordão já tá de carro Tô com o Luquinha chamando o Pedrinho Vai no Fabio Chama as Domingo Nós jogamos, cita, faz uma torta Toma com o moleque lá do grupo Toma todo mundo Vida, se o direito é e torta Só fui o grande vagabundo Eu vou te ensinar como é que faz Pode ficar tranquilinha De onde houve, eu vou ter mais De onde houve, eu vou ter mais De onde houve, eu vou ter mais Vou contando os plaquetes sem Hoje eu tô bem Ela vem se envolver Vivendo sempre a vontade O meu foco é o palco Eu sou Deus quem pode Quero ver quem pede, quero ver quem pode Ainda tá de barro, cheio de malote Os picos loucos pra dar o bote Pode vir na boca Quero ver quem pega Com a menor vontade Eu vou esticar Eu vou esticar Eu vou esticar Eu vou esticar Eu quero bochichos, eu quero dinheiro Quero praz pros maloteiros Se me lembrar, tudo vai tomar É só bala de arca Eu quero ir pra longe Longe do perreco que não quer me ver vencer Eu vou fluir Distante Daquele falso que veio a me desmerecer Eu vou de ronete, de amarote, de duas camas pra fumar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Que é bom que eu tiver Sempre fumando um da leste Mandou pro recalque Mas tô maluco Se prazer, se for vacilar Vou criticar Eu vou falar Só ouvir pra ir É só atacar É ratata É ratata É só bala de arca Se cair no labirinto Nós vamos te fuzilar É ratata É só bala de arca Bala de arca Bicis Bicis Chama Joga o roxo nessa piscina Chuta pro placa, o jambo do clima Ela gosta de adrenalina Trata uma menina nessa língua Joga o roxo nessa piscina Chuta pro placa, o jambo do clima Ela gosta de adrenalina Chuta pro placa, o jambo do clima Mergulha com a piscina Mergulha com a piscina Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer se tá perto de mim Essa sua roba me lembra clima Magnista do de bala Sou teu sem freio Quero ver quem faz O cintra é sua beira Que eu sou um mala É elegante sem ter traje de gala Só que ela me quer e não perde Só essa nega tá na sede Me nega pra sair da bad Mas eu não quero nesse macete Eu sou porra louca Tem outro pala Nós tá fudendo Bota na base Tu não sabe o que está perdendo Joga o roxo nessa piscina Se eu tô com o placa, o jambo do clima Ela gosta de adrenalina Toma uma emenda nessa língua Joga o roxo nessa piscina Se eu tô com o placa, o jambo do clima Ela gosta de adrenalina Toma uma emenda nessa língua O que eu trouxe pra você O que eu trouxe pra você Vou se bala e me deu Então vem satisvazer Se topa Cata, fala qual vai ser Hoje tem pra escolher O lele, o gaweão Você joga Trançagete na marina Mariana e a carina Hoje vai subir na venda Você só tá bom Só não vai se acostumar Vivo como um gangsta Foi difícil pra chegar Isso que é foda Se preste pra não arrastar No sapato pra não esplanar Aí vou que vem Vem, vem Porque eu sou porra louca Já me envolveu E prota na base Perretando essa vez Vem, vem Joga o roxo nessa piscina Se eu tô com o placa, o jambo do clima Ela gosta de adrenalina Toma uma emenda nessa língua Joga o roxo nessa piscina Se eu tô com o placa, o jambo do clima Ela gosta de adrenalina Toma uma emenda nessa língua Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me enlucida me amando Me faz sentir calafrio com mais estações Transcende a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela lá Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que favela, lá na zona sul Ah, pensa fundamental que falta em mim Eu vou levar em quatro quando eu for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Oh, mulher Se me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tá vendo que mal começou E que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer do meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Oh, fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama É fácil Conviver com a dor Vem quebrar Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama Quebrou a minha cama Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama João Gomes para a minha cama De coração de pecado Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama Quebrou a minha cama Vem quebrar 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 a minha cama Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda O paz do picos que ela ama Levando o picos que ela ama O coroa da lancha Faz saber como ter a Fernanda O paz do picos que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho em chama Estourou, viu? É piscinico! Ai, 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 ai Atenção, hein? Um, dois, um, dois, três, chama! Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Ai, rebola, trava e faz de um jeito Que nenhuma outra tem Todo dia um para ver o seu piscina no peito Batu, 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 batu Batu, 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 batu Vem o tri, vó! Batu, 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 batu Batu, 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 batu Que nenhuma outra tem Tô dodinho para ver o seu pé Ai, ai E vai, é a bola trava E faz do jeito que essa negona tem Tô dodinho para ver o seu besito Se inscreve no nosso canal No Youtube, no Spotify, no Deezer Sua música Jorginho, você já se inscreveu lá, Jorginho? Com certeza, Marcinho Todo mundo se inscreve e ativa o sininho Porque eu não perdoo Na minha casa tomo bala Em cima cama pelada Enchei meu corpo com marca de batom Peguei o verde, peguei laço Xereca que já me lã E deu massagem em pau Volta bater com pau Vou passar a cabecinha na xererequinha Mas antes eu vou avisar Eu não vou te perdoar Eu vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Eu vou fazer tremer a perninha logo quando você gozar Vou te botar, te botar, te botar, te botar Vou te botar, te botar, te botar, te botar Agora abre e fecha essa perna Eu quero ver meter Vai, 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 vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Eu vou fazer que é esse Para ver você, gasta, gostei Vou te botar, colocar, colocar Vou colocar, colocar, colocar Eu vou fazer Todo mundo no swing do PIS Vambora, vambora, vambora Empurra o som É o PIS, é o PIS, é o PIS É o PIS, é o PIS Vou te dar uma ideia Se liga aqui, se liga aqui, se liga aqui, ó Vai Tá querendo os faixa preta para subir seu ibope Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no balão pra tirar foto com revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar pros cria, pro que nós maceta forte Piranha, vai ter que deixar forte Vem todo mundo no PIS, que aqui é firme e forte Piranha, tu vai ter que deixar forte Vem, toma, 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 toma Toma! Toma! Toma, toma! Eita! Toma! Toma! Toma, 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 Piranha, tu vai ter que deixar fora Tá querendo os faixa preta para subir seu infopo, tô ligado Piranha, tu vai ter que deixar fora Tá brotando dos de velho, tira foto com revome, negona, não pode, hein Piranha, tu vai ter que deixar fora Ela quer sentar pros cria, porque nós maceta fora Mete e dança, mete e dança, vai Vem, toma, 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 toma delícia Toma! 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 É o vice, papai Toma! 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 Receba! Toma! 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 Toma!